Música Olá, estamos agora no começo do Sefer Torá, acabamos a leitura agora de toda a Torá, tivemos o Simchat Torá, concluímos os cinco livros e vamos começar, se Deus quiser, mais um ciclo agora, começando com a Parashah Bereshit, o início de tudo. Gostaria de trazer algumas coisas do Midrash, que explica um pouquinho o conceito da criação, óbvio que dentro da Parashah Bereshit, a primeira Parashah Leitura Semanal da Torá, ela é imensa, tem muitos segredos, muitas coisas ocultas e poderia ficar dias falando das coisas que tem, mas escolhi algumas coisas para compartilhar hoje. Primeira história que eu queria compartilhar, certa vez o imperador romano Adriano, perguntou para o Abel Shua se existe um Criador no mundo. Ele falou, claro que existe um Criador, Hashem, ele criou tudo. Ele falou assim, se é verdade a tua afirmação, Abel Shua, por que esse seu Deus não aparece para o seu povo, para o povo começar a vangloriar ele, para trazer oferendas para ele, porque ele não se revela para o povo? O Abel Shua respondeu muito simples, está escrito na Torá, em Shemot, ou seja, em Êxodos, capítulo 33, passuk 20, está escrito assim, não existe um homem que vai ver a minha face e vai me ver. Isso é quando o Moshara Beno pediu para Hashem mostrar toda a sua glória. Daqui a gente vê que não é nesse mundo que a gente vai conseguir ver toda a glória de Hashem. Obviamente a gente consegue ver a criação dele, mas a gente não consegue ver todo o esplendor de Hashem aqui, nesse mundo onde a gente está. O Imperador Adriano não ficou muito feliz com essa resposta. Ele ficou meio chateado, foi embora. Ah, mas um pouco mais tarde, lá para o meio-dia, Abel Shua volta para o Palácio do Imperador e fala, Imperador, eu vou te mostrar Hashem, vem aqui no jardim, que eu vou te mostrar. O Imperador ficou curioso, falou, vamos ver. Ele falou, olha Imperador diretamente para o Sol, e fica olhando para o Sol, que lá você vai achar Hashem, o criador de tudo. O Imperador ficou mais bravo ainda. Ele falou, mas Abel Shua, é ridícula essa sua afirmação. Todo mundo sabe que não é possível ficar olhando para o Sol na sua plenitude, meio-dia, e conseguir ver o Sol. Daí o Abel Shua falou, olha bem essa afirmação. Você disse que se você ficar olhando direto para o Sol, você não consegue. E o Sol é apenas uma das criações de Hashem, que é um milionésimo da toda a inteligência que tem Hashem. Se você não consegue nem olhar para o intermediário de Hashem, como você vai conseguir olhar para o Criador? Pachuto, não dá. Outra história, temos também com o Rabi Akiva, que uma vez, um Apicoros, uma pessoa que nega a Torá, perguntou para o Rabi Akiva, existe um Deus no mundo? Existe um Criador? O Rabi Akiva falou, é óbvio, Hashem criou o mundo. Ele falou, me prova? Ele falou, tudo bem, faz o seguinte, volte aqui amanhã nesse mesmo horário. O Apicoros não gostou muito da resposta, saiu, mas ficou curioso, voltou no dia seguinte. Quando ele chegou lá, o Rabi Akiva perguntou, me diz uma coisa, o que você está vestindo? O Apicoros falou, você não está vendo? É uma túnica. Ele falou, quem fez essa túnica? Ele falou, você está de brincadeira? É óbvio que um costureiro fez minha túnica. Aí o Rabi Akiva perguntou, me prova? Como eu vou saber que ele fez sua túnica? Aí o Apicoros falou, mas você não consegue perceber, pelo tecido, pelo desenho, pelo formato, que é óbvio que um costureiro, que fez essa minha roupa, essa minha túnica? O Rabi Akiva falou, é exatamente a mesma coisa. Olha para o mundo, olha a criação de Hashem, como é tudo perfeito, como segue uma ordem natural. Você não consegue ver que existe um Criador por trás disso tudo, que não é possível que venha do nada? Além disso, temos também uma vez, uma outra história, de uma nobre romana, que perguntou para o Rabi Akiva, a seguinte pergunta. Ela falou, Rabi Akiva, eu tenho uma dúvida. Está escrito na Torá, eu queria saber, na verdade, em quantos dias o mundo foi criado. O Rabi Akiva falou, seis dias. A pergunta da nobre romana tinha a seguinte intenção. Aparentemente, existe uma contradição, que diz, que Hashem, falou no primeiro passo, Bereshit, Baray, Eloquim, Vessal, 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 ou seja, que no primeiro dia, Hashem criou, os céus e a terra. Mas a gente vê, que ao longo dos seis dias da criação, Hashem foi criando todo mundo. Ao ver a reação, de surpresa da nobre romana, o Rabi Akiva fez a seguinte pergunta, me diga uma coisa, a senhora alguma vez já recebeu visitas na sua casa? Óbvio que já. Você serviu um banquete para eles? Claro. E você fez uma coisa, e me diz o seguinte, você pegou toda a comida e serviu de uma vez para todos eles? Ela falou, claro que não. Eu preparei tudo na cozinha, e eu ia trazendo as entradas, prato principal, sobremesa, cada hora eu ia trazendo uma coisa. O Rabi Akiva falou, exatamente a mesma coisa. No primeiro dia, Hashem criou todo o potencial que existe nesse mundo. Ao longo dos seis dias da criação, ele foi expandindo todos os conceitos que ele já criou, mas a matéria, todo o potencial de criação, Hashem criou no primeiro dia, no primeiro momento, e ao longo de seis dias, Hashem foi desenvolvendo todo mundo. Outros pontos curiosos que a gente vê no Midrash, a gente vê, por exemplo, que no segundo dia da criação, Hashem não falou que estava bom. Porque em todos os dias da criação, vemos que antes de finalizar o dia, Hashem diz, uau, estava bom. Foi noite, foi dia, dia 1, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, e o Shabbat. Mas no segundo dia, a gente não tem essa afirmação. Por quê? Os nossos sábios explicam que no segundo dia foi criado o Gainom, onde vocês podem ver mais nos vídeos que o Rafshimson, na Belial, já falaram sobre o tema. Também, no segundo dia, as águas foram divididas. As águas de cima, das águas de baixo. As águas, como elas foram divididas, foi criado o conceito de Mahloket, discussão. E Hashem não gosta de discussão. Hashem louva aqueles que prezam pela paz, perseguem a paz, não gostam de ficar discutindo. Além disso, as águas eram símbolo do dilúvio. Então, Hashem não queria falar que era uma coisa boa, o símbolo que no futuro traria o dilúvio. Além disso, o segundo dia, ele não foi exatamente terminado, por assim dizer, entre aspas, porque os mares foram criados, foram finalizados no terceiro dia, e não no segundo. Além disso, um outro ponto interessante que eu queria trazer para finalizar, Hashem mostra na sua sabedoria, ele perguntou, como eu vou fazer o homem? Por onde eu vou soprar essa alma divina que eu vou colocar dentro dele? Hashem pensou, talvez pela boca eu vou soprar a alma divina no homem? Ele falou, talvez não. O homem utiliza a boca para falar calúnias, blasfêmias, coisas não devidas, não é bom. Hashem pensou, talvez pelos ouvidos eu vou soprar essa alma divina que eu vou colocar nele. Mas de novo, Hashem pensou, pelos ouvidos não pode ser, porque os ouvidos são condutores, que eles escutam coisas indevidas, lachonará, coisas que não são verdade, então não vai ser pelo ouvido. Hashem pensou, talvez pelos olhos, colocar pelos olhos a alma divina nele. De novo, Hashem falou, pelos olhos não é possível. o homem às vezes utiliza os seus olhos como fins nocivos, ele inveja as outras pessoas em vez de usar para coisas boas e as coisas boas dos demais. Hashem decidiu, então, soprar a alma pela narina do homem. Por quê? Assim como pelas narinas o homem espelhe todas as coisas ruins, Hashem falou, assim vai ser o tzadik. ele tenta tirar de si todos os pecados da Veroth e trazer para dentro e aspirar sempre a Torá, que é uma coisa doce. E esse foi o lugar por onde Hashem soprou a alma divina que cada um de nós temos. É isso aí, espero que tenham gostado. A primeira paraxá, obviamente, tem muito mais para falar. Primeiro dia aconteceu a criação do homem, Caim e Evelyn, mas temos que nos concentrar num ponto e lhe trata Hashem nas próximas vezes falaremos um pouco mais de cada paraxá da semana. Obrigado e Shabbat Shalom.